Destaque internacional agora para fecharmos o programa de hoje. Após o esquerdista Gustavo Petro assumir o poder na Colômbia, a cotação do dólar chegou à máxima histórica no país. A moeda norte-americana chegou a custar 4.657 pesos colombianos nesta quinta-feira, superando o recorde anterior batido após a eleição do esquerdista. A desvalorização do peso colombiano em relação ao dólar foi motivada principalmente pela inflação alta e pela elevação da taxa de juros. Último giro então para fecharmos, 20 segundos para cada comentário. Começo com você, Zé. A credibilidade se transformou numa grande âncora e uma grande moeda. É o resultado do que se espera aí para pobre Colômbia, né? Essa é a projeção. Ana. Vitor, Colômbia, Chile, Argentina. Convido a nossa audiência a fazer uma boa pesquisa até 30 de outubro do que é o Foro de São Paulo e se informem quem é o último bastião de resistência aí contra esse nefasto movimento na América Latina. Shelp. Aversão a risco, né? Em muitas situações como essa é o que define e orienta os investidores e acaba afetando a cotação do dólar. Augusto. Que o eleitorado, mais eleitores pensem na situação econômica do Brasil e da Colômbia na hora de votar no segundo turno. Aversão a risco, né?